Que batuqueira Que batuque é esse que vem lá da beira do mar Que batuque é esse que vem lá da beira do mar É o batuque da gandaia, é o batuque lá da praia É o batuque da navalha, tá na mão do senhor do mar Que batuque é esse que vem lá da beira do mar Que batuque é esse que vem lá da beira do mar É o batuque da gandaia, é o batuque lá da praia É o batuque da navalha, tá na mão do senhor do mar Que batuque é esse que vem lá da beira do mar É o batuque é esse que vem lá da beira do mar O Batuque tá lá em alto mar A maré cansou de esperar A jangada dá pra chegar O Batuque não pode parar O Batuque tá lá em alto mar A maré cansou de esperar A jangada dá pra chegar O Batuque não pode parar